O Universo é um espelho mágico refletindo nossa consciência. Tudo na nossa vida, todas essas experiências e realidades, são como uma grande audição para chamar nossa atenção. Assim como os planetas dependem da atração do Sol para girarem ao redor dele, nossos pensamentos, emoções e percepções dependem da energia que nós fornecemos a eles. Se nós decidimos ignorar algo, esse algo desaparecerá do nosso mundo. Mas aqui está a parte curiosa. O desafio está na imprudência com a qual muitas vezes conduzimos nossa vida. Pois, dentro desse processo, o que você imagina acontece. Ou, o que você escolhe ignorar deixa de existir no seu mundo é como uma mágica. E mesmo que soe estranho, é um fato a se levar em conta, pois quando optamos por não prestar atenção em algo, tal como eventos ou situações, esse algo perde seu impacto em nossa frequência vibracional. Ora, neste grande jogo da lei da atração, costuma-se dizer que nossos pensamentos são os criadores da nossa realidade. Mas existe um truque, pois os pensamentos em si são como ondas vazias. Eles estão apenas esperando sua atenção, esperando que você diga sim a eles ou educadamente os dispense com um Não, muito obrigado. Portanto, você tem o poder de dar vida a esses pensamentos ou de enviá-los de volta ao nada. E aqui está a chave para você conversar com esse universo misterioso. Direcione sua energia para pensamentos positivos e diga um adeus respeitoso a todos os pensamentos negativos. É um pouco como ser o maestro escolhendo, cuidadosamente, qual pensamento e emoção amplificar com sua atenção. Porque quando você decide focar em algo em particular, você está realmente votando para torná-lo maior em sua vida. Mas atenção, aqui está o primeiro passo da nossa aventura para conversar com esse universo. Preste atenção à sua atenção. Desde o momento que você chegar neste mundo, o universo te pergunta o que você quer. E para responder efetivamente a ele, você precisa entender a linguagem da energia que ele fala. Não é uma questão de linguagem, é tudo sobre suas reações vibracionais. Cada reação que você oferece é como um sim, por favor, me dê mais disso. Agora, pense nisso como um jogo de cartas. Quando você está jogando com jogadores experientes, se você é um novato, você pode facilmente cair na armadilha deles. A vida age da mesma forma, como um jogo dinâmico e interativo. E seu nível de domínio neste jogo depende de quão bem você entende as diferentes partes. É como aprender as regras não escritas do jogo, permitindo que você tome decisões sábias e tenha mais controle sobre sua própria realidade. O segundo passo é pensar e falar no tempo presente. Este universo, com toda a sua infinita sabedoria, reconhece apenas o agora como realidade. Enquanto o passado e o futuro soam como ecos. O universo presta atenção apenas ao presente. Pense no universo como um amigo gigante que não entende as palavras exatas que você está dizendo, mas capta os seus sentimentos e as suas vibrações. Então, se você repetir, Eu serei bem sucedido. O universo está ouvindo. Eu não quero sucesso agora. Mas aqui está o que é genial. Se você sente que já tem o que está procurando, o universo começa a moldar sua realidade. E aqui está a mágica. Ela está naquilo que você sente. Sentindo-se como se você já tivesse alcançado seus desejos, cada realidade possível já existe nesse tecido de existência, inclusive a que você deseja. Ou seja, ao mergulhar no presente e sentir que você já alcançou o que deseja, você sincroniza sua frequência vibracional com as forças criativas do universo. Portanto, falar com o universo não é apenas dizer o que você quer, mas também vivenciar o que você quer no momento presente. Agora, vamos falar sobre o terceiro passo. Expanda sua consciência. Pense nisso como aprender as regras de um jogo mais complicado. À medida que você descobre mais variáveis no jogo da vida, você fica melhor em navegar nessas complexidades. Expandir sua consciência é como descobrir mais cartas no baralho, permitindo que você tome decisões mais inteligentes, deixando de ser um espectador, para ser um jogador ativo que faz escolhas inteligentes e sábias, alinhadas com a sua realidade desejada. Vamos para o quarto passo, que é ouvir o seu sistema de orientação. Aqui, a questão é que o universo não fala línguas humanas. Ele emprega a linguagem da energia. E, às vezes, nossos pensamentos e palavras não combinam muito com o que sentimos. Então, neste jogo, seus sentimentos e sua intuição são como a sua bússola. Se algo parece bom, é como se você estivesse no caminho certo. Mas, se algo não parece bom, é sinal de que você está se afastando do seu verdadeiro eu. Então, siga o que parece bom e ignore o que não parece. E agora, o quinto e último passo. Aproveite o poder da repetição. É aí que olhamos para dentro da mente, aquela parte subconsciente que reflete como o universo funciona. A lei da atração se baseia principalmente em sua mente subconsciente, ignorando esses pensamentos fugazes de sua mente consciente. Seu subconsciente é como um arquivo que não exclui nenhuma informação. Então, para reprogramar suas crenças, você pode repetir afirmações positivas. A chave é não apenas dizer palavras vazias, mas realmente sentir o que você está dizendo. E assim, sua mente subconsciente começa a manifestar essas mudanças em sua experiência diária. Lembre-se disso, você é o universo. Falar com o universo é como falar com a melhor versão de você mesmo. Você tem controle total sobre sua vida, limpando seus pensamentos. E alinhando-se com a positividade, você estará enviando mensagens claras para o universo. Sua vida é como uma obra de arte e você é o artista. Portanto, pinte o retrato da sua realidade. A realidade que você tanto deseja. Então, você pode ter que contar o nosso tipo de espaço de arte. E aí Amém.